Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 23 de maio Por asas duas pedras nas ombreiras do Éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. 24. Jesus, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 25. É poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria. 26. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, guardemos firmes a nossa confissão. 27. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 28. Cheguemos, portanto, com confiança ao trono da graça. 28. O amado do Senhor habitará seguro junto a ele, e o Senhor o cercará o dia todo, e ele habitará entre os seus ombros. 29. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br 30. Dona pra lá. Obrigado.